A verdade e a mentira, na vida, nos negócios, na política. Como mentira é mais fácil em qualquer dessas áreas? Claro que vocês já se deram conta disso, mas vejam que, quantas e quantas vezes, por tanto tempo, a mentira move moinhos, move o mundo, gera negócios, ganha votos, porque a mentira tem um lado delicioso na vida. Mente que é fiel, mas tem uma amante, enquanto isso, aproveita as duas mulheres. Nos negócios, você diz que faz o que não faz, que conhece o que não conhece, que entrega o que não entrega, copia e cola dos concorrentes, enquanto isso, fecha muitos negócios e ainda faz pose de autoridade no assunto. Na política, bah! Aqui é um terreno fértil para mentira. Imagine um grupo de pessoas pede 10 quilômetros de asfalto. Você, prefeito, vereador, governador, só tem dinheiro para fazer 5 quilômetros, mas vai lá e promete, confirma que vai fazer os 10. Aquelas pessoas vão sair dali maravilhadas com a conquista, o pai dos pobres, o dono de todas as vontades virtuosas da política. Só que, depois, na vida, um dia a casa cai, se bobear, você perde uma das duas mulheres, quando não perde as duas e a família junto. Nos negócios, um dia, o cliente nota que não era tudo aquilo que me prometeram naquele PowerPoint tão maravilhoso. E na política, a conta não fecha, porque não tem dinheiro para tudo. Quebra o caixa, quebra o país, o estado, o município, vem abaixo. No médio e longo prazo, a mentira acaba se desnudando. Mas, no curto prazo, muitas e muitas vezes, ela é como se for aquela maçã, bíblicamente, para Adão e Eva. Absolutamente sedutora, encantadora, irresistível. Porque a gente meio que quer acreditar que seja verdade, mesmo que o anjinho da guarda ali do lado esteja soprando todas as lamparinas do discernimento. Mas nós vamos longe. Todo dia tem gente prometendo coisas e o povo comprando. Perca peso sem deixar de comer um monte. Fique musculoso só tomando aqueles choquinhos na barriga. Ganhe dinheiro sem fazer nada. E por aí vai, por aí afora. A verdade, a verdade é doída. Ela não tem tanta graça. Ela é menos criativa e até mais ordinária, por assim dizer. Porque ela é crua, é rude, é dura de segurar. Mas ela é o que é. A verdade liberta, entrega de verdade, caminha junto, permite seguir de cabeça erguida e deitar em paz com o travesseiro. Mas a verdade também desconforta, exige mais, ergue a régua. Mas é mais difícil, mais difícil. Por sinal, o maior portador da maior verdade, vocês devem saber, morreu crucificado. Crucificado. Enquanto uns lavavam as mãos, outros tinham medo, e outros gritavam, crucifica, crucifico. Mas, três dias depois, a verdade venceu. Venceu até a morte. Portanto, amigos, sempre vence. Agora ou depois, a verdade vence. Tchau, tchau. Obrigado.